Pastor BM, por favor, me expliquem uma coisa. Tu falas com os mortos como? Não estou a entender. Eu sei uma coisa que na Bíblia está escrita. Não existe nenhuma relação entre os mortos e os vivos. E tu dizesse que falas com o Caleb. Falas com ele como? Me explica ainda. Vem daqui, pastor, por favor. Com todo o respeito que eu te devo. Explica bem isso, ok? Também tem uma igreja grande. Pastor da minha dimensão, não vai na morga. Se não é família dele, eu fui, povo. Eu falei com o Caleb. Espírito do Caleb me apareceu e conversamos. Negociei com o Caleb, lhe pedi favor. Me perguntam por que eu lhe pedi favor. A família do Caleb, quando pegou a roupa do Caleb, meteu dentro disso. Ele disse, Caleb, julga todo mundo que te bateu. Eu, pastor, vou permitir os outros morrerem. Porque muitos bateram na inocência. Não era culpa deles. Alguém gritou, gatinho. Vocês estão a levar esse óbito na brincadeira? Isso não é brincadeira. Não é esses vossos óbito de engulungulungulo que vocês já não iam comer arroz e feijão. Esse é sangue inocente, manos. E a mulher cabruxaria é envolvida aqui. Não age como eu, eu sou temoso. Eu também pagava na família, falou porque não. Não sei o que, não sei o que. Eu também podia lhes falar. Chega, encosto aí, vou fazer. Se eu recuei. Também vi no espírito, disse. Conversei com o Caleb e disse. Caçul. A família não quer concordar nisso. É melhor recuar. Não quero embora problema. É a puta. Vamos te chorar mesmo nós? Epa. Porque se vocês darem por conta, um dia antes do óbito do Caleb, notaram o clima como estava muito ventoso. Era suposto o óbito do Caleb haver uma chuva terrível que ia estragar tudo. Negociei com o jovem. Rapaz, devagar. Não é nós que te matamos. Mas nós também estamos vistos a tapaziguar. Xê, o profeta está a falar o quê? Estou a falar o quê? Estou a falar da espiritualidade. Não estou a falar do teu nível. A espiritualidade para pessoas normales parece que é loucura. Eu te entendo e não te condeno quando você me chamar de louco. Tá bom. Me entende como foram vocês. Pastor BM. Por favor. Me explique uma coisa. Tu falas com os mortos como? Não estou a entender. Eu sei uma coisa que na Bíblia está escrito. Não existe nenhuma relação entre os mortos e os vivos. E tu dizes que falas com o Caleb. Falas com ele como? Me explica ainda. Vem daqui Pastor, por favor. Eu gostaria de responder algo que está circulatório nas redes sociais. Eu gostaria de responder algo que está circulatório nas redes sociais. Hoje, mais uma vez, eu recebi uns vídeos a partir da minha equipa. Hoje, eu recebi uns vídeos através da minha equipe. Dizendo-me, olhe para este vídeo. Eu ao olhar para o ouvido Estava lá um dos nossos queridos irmãos da pátria Mais conhecido por nome artístico Mestre Dangui Que todos nós na nação angolana conhecemos Dizer que não conhecemos o Mestre Dangui Seremos primeiramente maldosos Seremos ignorantes E acho que ocuparíamos o papel de ser orgulhosos Quase todas as mídias conhecem o Mestre Dangui Eu sei que muitos dizem O profeta não costuma responder Mas por que o profeta aqui respondeu o Mestre Dangui? Ele diz que o profeta não responde a esse tipo de pessoas Por que você quer responder o Mestre Dangui? Primeiramente quando eu vi o vídeo Há algo que chamou a minha atenção sobre o Mestre Dangui Independentemente nas divisões dos nossos mundos Nós chamamos o Mestre Dangui como alguém que é mundano Ou vamos dizer Ele é um músico Circular Mas diante da presença de Deus Somos todos filhos do Pai Dependentemente das nossas categorias Diante da presença do Pai Então a primeira coisa que eu fiz foi Ele fez esse vídeo dizendo o seguinte para mim Ele disse esse vídeo dizendo Profeta, boa tarde Ele disse Profeta, boa tarde Desculpa-me Com todo respeito Com todo respeito Tenho por si Eu tenho para você Por favor A Bíblia Tem um lugar na Bíblia que diz There is a verse in the Bible that says Os mortos e os vivos Não podem estar juntos The dead people and the live people Cannot be together Os mortos e os vivos Não coabitam juntos The dead and the living They cannot mangle Mas eu assisti um vídeo Que o profeta estava a dizer Que o profeta falou com Caleb Mas eu vi um vídeo O profeta disse Que ele vai falar com Caleb O profeta, por favor Me explique ainda bem isso Por favor Com todo respeito Que eu tenho O profeta, por favor Explique isso Com todo respeito Eu tenho para você A primeira coisa que eu vi Dentro do mestre Dangui Alguém que independentemente Da música que ele faz Mas eu notei Temor de Deus Dentro do mestre Dangui Se fossem outros malucos Já deveria faltar respeito Mas ele em primeiro lugar Reconhece a patente espiritual Que você carrega Independentemente do conhecimento Que ele acha que tem Pela Bíblia Ele diz Profeta, por favor Eu sei que na Bíblia Diz assim Então esse ponto Que você está a tentar trazer Qual é esse ponto? Se fossem outras pessoas Que já poderiam respeitar Mas ele diz Primeira coisa que eu notei Do mestre Dangui Educação espiritual Segunda coisa Que notei No mestre Dangui Não é fanático Ele tem uma relação Pessoal com Deus E ele conhece Até onde ele Com Deus Ele caminha Falar de mortos Para quem realmente Está em Cristo E vive a vida Da espiritualidade Ativa Não é novidade Para nós Como estamos No momento da graça Não vou te buscar distante Vou sentar contigo No tempo da graça Na manta da graça Para poder te dar A explicação disto Se nós sentar Na escada da graça Você vai entender Que a primeira pessoa Que falou com os mortos Foi Cristo O mestre Dangui E todos Abre a tua Bíblia No livro de Lucas Capítulo 7 Vamos lá No verso 14 Vai me dar O verso 15 Lucas capítulo 7 Versículo 14 até 15 E aproximando-se E aproximando-se Tocou no esquife Tocou no caixão Ok Então os que carregavam Pararam Então os que estavam Com o caixão Pararam de levar O tal caixão E Jesus exclamou E Jesus Falou Jovem Moço que está Dentro do caixão Eu te ordeno Eu te ordeno Levanta-te Levanta agora No mesmo instante Na mesma hora O jovem estivera morto O moço que havia morrido Se põe sentado Se põe sentado E começou a conversar E começaram a conversar E assim Jesus Restituiu o jovem E assim Jesus Restituiu o jovem A sua mãe A sua mãe Segundo a Bíblia Jesus chegou à frente Tinha um caixão Estava enterrado Jovem que está lá dentro E o jovem Mas esse jovem Que está lá dentro A primeira coisa Temos que entender Ele está morto O jovem que está lá dentro Acorda É uma conversa Ou não É uma conversa De uma pessoa Viva Com uma pessoa Morte Ou não Depois do jovem Levantar Ele agora Começa a falar Com o jovem Na dimensão Dos seres humanos Quer dizer Falou primeiro Com o jovem Na dimensão Dos mortos Quando o jovem Estava morto Disse Pai Ele é você Que está morto Acorda Significa que Aquele jovem Que estava morto Tinha ouvido E conseguia ouvir Do mesmo morto Alguns de nós A nossa vida Mesmo Quando está morto Há um Deus Que fala Conosco Até na nossa Morte Não quero te levar Muito distante Porque essa é Coisa dos mais velhos Vou te levar Na tua dimensão D'angui Se tu aqui Vai te responder Ponto 2 Deus só nos dá Duas ocasiões Para nós Poder falar Com o morto A primeira ocasião Que você deve Falar com o morto Podes falar Com o morto Se você quiser Lhe trazer De volta Para a vida Segundo Você pode Falar com o morto Se você quiser Receber Informação De certa Coisa Antiga Clarificação Para uma coisa Que quando ele Estava vivo Ninguém Estava lá Então a única Pessoa Que pode Responder Ele Pronto Uma das razões Que Jesus Tinha que morrer E ressuscitar Jesus Se morresse Não teria Ninguém Com ele Para poder Trazer De volta A informação Ele Tinha que morrer Pegar as informações Que estão lá Na morte Poder trazer Para nós Como é que nós Sabíamos Que lá na morte Tem uma chave Que abre Lá Jesus Vão nos Falar Onde há A chave Da vida Eu também Tenho A chave Da morte Como é que ele Sobe Daquilo Ele viveu Com os vivos E também Viveu Com Dangui Só estou Te dar Resposta Ainda Você Só Não Profeita Estás Distante Vamos ver Nas ocasiões Lucas Capítulo 9 Versos 30 32 Já vou terminar Para voltar Na minha pregação Só queria responder Meu querido irmão No senhor Mestre Dangui Que me pediu Com todo o respeito Essa ali É mesmo Cristão Ter respeito Pelos homens De Deus Agora Eu vou te dar Minhas bases Se você vai Continuar Duvidar Não me pergunta Mas já te respondi Você só me perguntou Eu queria saber Só estou te dar Resposta Agora O que vem Depois da resposta Se é debate Não tem Nada a ver Chuta lá Lucas Capítulo 9 Versos 30 Tola De repente Dois homens Apareceram Dos homens Apareceram E começaram A falar Com ele Para ainda aí Sabe por que Que esse evento Deve ser chamado Aparição Do you know Why this event Can need to be Called the appearance Todo lugar Onde tem um vivo E um morto Sempre tem que Acontecer Aparições Ok Quando there is A living person A dead person Os anjos São espírito E estão na dimensão Dos espíritos E dos mortos Entre eles Podem se ver Porque são todos espíritos Por isso Todo lugar Que um anjo Aparece Sempre Um lugar Vem O anjo Vem Sempre O anjo Aparecer Nota bem Esta palavra Todo lugar Que vem escrito Apareceu Significa Tem vivo E tem Morro Quando Nós Dizemos Tem um Aparição Aparição E Aparição E começaram A falar Com ele E começaram A falar Com ele Olha aqui Jesus Papoite dos Papoite Mestre dos Mestres Ele aqui Ainda não Estava morto Estava vivo Mas as duas Pessoas Que lhe apareceram Só queriam Endereitar Essa palavra Em português Apareceram Tinha que escreveram Os mortos Porque eu e você Temos relatório Antes de Cristo Que Moisés Veio Viveu E morreu Elias Veio Viveu E morreu E vem Nos falar Que Moisés E Elias Estão a falar Com Jesus Não 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 Aqui é Jesus Conversando Com Moisés E Elias Duas pessoas Já mortas Como é Caleb Virou problema Porque é negro Porque é escuro Porque é bacongo Se eu deveria falar Que eu O Abraão Apareceu Todo mundo Deveria bater palma Se eu dizer Que sonhei Que o teu avô Ou teu avô Veu Falou comigo Você vai levar Mali Mas se te dizer Que tive um sonho Com Salomão Você vai bater palma Africano Vocês vão morrer Mali É por causa Da vossa Incomplexidade De vocês Que que está Te assustando Como é Nosso irmão Escuribaba Corazão Queria que eu Dizesse Me encontrei Com Elias Me encontrei Com fulana Ou talvez Dizer pra eles Que me encontrei Com o profeta T.B. Joshua Porque é famoso Porque é famoso O problema O problema não é O problema É que o profeta Falou com o morto O problema É que o profeta Falou com o irmão Dele Angolano Chifuro Esse é o problema Se fosse que eu falei Com o Katrin Kuma Ninguém deles podia falar Conheço homens de Deus Que entram no quarto A dizer Deus do Katrin Kuma Eu estive no quarto Estava a orar Katrin Kuma Uma apareção Me meteu a mão Ou você Katrin Kuma Está morta Estava a dormir E o Katrin Kuma Me tocou E ela está morta Estava a dormir E ela está morta 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 Quando você não conhece Cala E quando você não quer calar Então pergunta Com respeito Como o mestre D'Anguífe Então quando você não Quero manter quieto Come and ask Com respeito Esse é Jesus Não estou falando De outras pessoas Estou falando Quem é Quer dizer Se Jesus já aparece Na história Posso te trazer De outras pessoas Que conversaram Podemos falar Com os mortos Sim Agora eu vou te explicar Por que que a Bíblia Vos diz Não façam Vou te dar um exemplo Não falar com mortos Segundo a Bíblia Não é uma proibição Mas é uma placa De aviso Que não faça Ok It is not A forbidden thing But it is A warning Don't do that Se você chegar Na ponta Encontrar uma placa Escrito stop A placa disse stop They say stop Mas redepende de você Se vais parar Ou se vais continuar A placa não vai te parar It will not stop you Mas a placa Te avisou It warns you A Bíblia Que esteve Nos avisando Cuidado a falar Com os mortos Olha aqui Vamos lá Levíticos 1931 Levíticos 1931 Não procurem ajuda Escuta aqui Falando o que Não procurem ajuda Dos que invocam Os espíritos dos mortos Do que invocam Os espíritos De que Dos mortos É E dos que adivinham O futuro Isso é pecado Isso é pecado E fará com que vocês Fiquem impuros Eu sou o Senhor O Deus de vocês Deus nos mandou Não se comunicar Com os mortos Por que? Por uma grande razão Toda pessoa que ama Estar na presença de Deus A primeira coisa Que te é pedido É purificação Every person I like to be In the presence of God The first thing Is called A consistência Da conversa Com os mortos Te torna impuro The consistência Of speaking With dead people Make you impure Só te parou Para não falar Com o morto Porque quanto mais Você falar com ele Vai se tornar Sujo Impuro The more you speak With dead people You become impure É muito de nós Somos bons Em se tornar impuro Mas não sabemos Se limpar Da impureza Mano de nós Nós estamos bons Para se tornar impure Mas não somos bons Para se tornar impure Por isso é que Antigamente O contacto Com os mortos Era feito Pelos profetas E os sumos sacerdotes Porque Deus tinha lhes ensinado Quando eles acabam De conversar Com quem já se foi Deus lhes ensinava Como eles podiam Voltar a ser Puro Noutra versão Noutra versão diz o seguinte Não consulteis os mortos Porque se você consultar O espírito dos mortos Você vai se tornar Viciado na consulta Quer dizer Era só você Perguntar Qual é o problema A avó te explicou Acabou Todos os dias Está aí lá Perguntar Agora todos eles Só tem aquela parte Ali que a Bíblia Nos ensina Que Que não há mais relação Entre os vivos E os mortos É claro Mesmo Não só os vivos E os mortos Não há memoria De coabitação Entre Deus E os seres Porque existe Dimensão Há coisas a se fazer Para poder dialogar Com Deus Por isso é que Nós os mortos Não podemos ter contato Porque Todo contato Que você tem Com o morto Haverá exigência De coisas Que você tem que pagar Então Mestre Dangui Obrigado pela tua Coragem E respeito Que Deus abençoe Tua carreira Eu te respondi Porque você Nosso irmão Angolano E depois Você Nosso irmão Músico Que gracia Muitos Na nação A rir E tudo mais E depois Por você Ser cristão E ter respeito E honra Pelo servo de Deus Obrigado por Você é um verdadeiro Cristão E você Showed Respeito Agora Eu te respondi Ali o debate Já não é comigo É você E a tua Bíblia E a tua Consciência Então amanhã Não diga Que BM me ignorou Eu sou vosso Sou do povo Coisa que eu sei Como responder Vou responder Coisa que o Senhor Me autoriza Vou responder O que ele me dizer Não fala Vou calar E agradeço O teu respeito Pelas coisas De Deus Que Deus Continua te abençoando E que a tua vida Prospera No nome De Jesus Obrigado por seu respeito